A foto que inaugura o nosso espaço de Natal foi a primeira a chegar ao nosso e-mail. Olha só que bonita a árvore de Natal da casa da Josiane e do Jovino della Piccola de Itapuã, Vila Velha. A Josiane caprichou na montagem e o Jovino caprichou na pose. Família que prepara o Natal unida permanece unida. Na casa do Júnior, da Kelly, da Letícia e do Juliano é assim. Eles agradeceram a oportunidade de aparecer na tela do TN. Que isso, gente! A gente é que agradece o carinho de vocês. Esse Papai Noel na mesa toda colorida alegra o Natal na casa do José Délio, da Bianca e da Lívia. Imagina só como vai ser a ceia de Natal, hein? E que menina mais bonitinha é a filha da Camila Bontolucci. Ela adora o Papai Noel que enfeita a casa. Se comportou direitinho durante o ano pra ganhar presente.